E aí, Augusto, o que é que tá achando dessas iniciativas? Isso é caso de polícia, é caso de polícia, ficou provado que a atuação das lojinhas de porcentagem neste primeiro turno é caso de polícia mesmo pra investigar. De novo, vem aí o pessoal dizendo o quê? Como é que é? É, não houve erro nenhum. Mais de 20 pontos. Eles apresentaram a diferença entre a pesquisa e o real, foi superior a 20 pontos, 30 pontos. Tô falando de candidatos ao Senado e a governador também. Eles se fixam na eleição presidencial de também erraram e feio. Pra dizer que não, movimento de última hora. Que movimento de última hora muda 30% do eleitorado? O que é isso? O que acontece? Se é assim, não adianta fazer pesquisa no Brasil. E vem com a conversinha, não sei o quê? A diferença entre os levantamentos e tal, tal, tal. Houve um movimento de última hora de eleitores de Ciro, Tebet, Brancos e Lulos votando em Bolsonaro. Tá bom. Tá bom. Nunca é, esse movimento nunca se dá favorecendo alguém da esquerda. A pesquisa chamada esquerda, do PT, ou ligado ao PT, jamais. Jamais. Eles só estão no pico da pesquisa. Sempre liderando. E aí aparecem lá embaixo. Aqui em São Paulo, como explicar? Que movimento colocou o Tarcísio na frente do... Do... Haddad. Haddad, com essa diferença expressivíssima. Qual foi o movimento? Então eles que façam na boca da urna, tá? Esperem a eleição, pra dar junto. Agora, tá aí. O Globo contratou o IPEC, é o Ibope? Isso, o antigo Ibope. Com o codinome, né? Claro, claro, eles vão contratar algum dos únicos dois institutos, desculpem, duas empresas. Que não apostaram na vitória do Lula no primeiro turno. Eles vão contratar o IPEC pra poder aparecer o ministro William Bonner, né? Na Globo Bonner, dizendo o quê? Não, é mais liderança. Estar à frente, 17 pontos, só vem o mesmo discursinho. Se a gente engolir pesquisas e tratá-las a sério, nós estamos prestando um desserviço à informação. Eles não merecem ser tratados como coisa séria até acertar alguma coisa. Erraram do Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Norte. Interim. O de ponta a ponta. E a mesma conversa de sempre. Brasileiro só escolhe na última hora. Façam, então, pesquisa de boca de urna, não também erram. Depois do brasileiro votar. Então, essa fraude, isso aqui, o que aconteceu, é sim pra ser investigado pela polícia. O que aconteceu, é sim pra ser investigado pela polícia.